Boa meninas, Maria 1ª, Renata 2ª, Elza 3ª, Mara Cristina 4ª, Karina Elias 5ª colocada. Palmas para as meninas aí que elas merecem. Sobre o feminino, DJ Brunner. Uma homenagem ao grande ídolo do Brasil, que completou 20 anos, é só falta com isso. A premiação será o som para a busca da vitória de Ayrton Serra do Brasil. Então, quinta colocada. Ela fez 2 horas 11 minutos 4 segundos. Palmas para ela, Karina Elias 5ª. Palmas para ela, Elza Maria de Alves. Palmas para ela, Karina Elias 5ª. Está colocada. 2 horas 12 minutos 53 segundos. Palmas para ela, Karina Elias 5ª. 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 Parabéns! Vocês são as grandes viqueirosas de hoje! Provou? Provou a Maria de Fátima aqui? Que isso, hein? Parabéns, garota! Fala suas meninas! Parabéns, meninas! Parabéns! Chegar a frente dos meninos agora! Solo masculino! Solo masculino! Eu combinei que quando ela passou, eu recebo o menino. Parabéns, garotas! Cláudio I, Fábio II, Maurício III, José dos Santos IV. Victor Eric, quinto colocado! Pode não, pode, garotos! É isso aí! Chegou a hora de vocês! Cláudio I, Fábio II, Maurício III, José IV e Victor V. Tá faltando ele! Fech olhei meu! difficulties e curtir! Fim campeão! Fim campeão! Fim campeão! Fim campeão! Fim campeão! Fim campeão! Parabéns garoto, terceiro colocado, 1 hora 24 minutos 13 segundos, palmas para ele, Maurício Gomes Ruiz, parabéns Maurício, atleta vice campeão da prova, 1 hora 21 minutos 22 segundos, palmas para ele, Jábio de Sousa Silva. Chega a vez da hora, 1 hora de agilhado, ele está 17 minutos e saindo, palmas para ele, campeão, Júzi Roque, parabéns, parabéns, palmas para eles, que eles merecem, parabéns garotos. Bom dia, meninas, as meninas estão aí, bom pra?! Tchau, tchau.